Bom gente, vou mostrar pra vocês um pouco do nosso Natal, a gente fez Amigo Secreto Foi muito legal, fiquei muito feliz, tava toda a minha família Foi um tempo muito especial junto com a minha família, então pra mim foi algo muito valioso E se vocês quiserem saber ver mais, vocês já sabem, né? Vem comigo! Bom gente, é quase Natal, estamos aqui, o Gino tá ali, com a Chloe, com a Ria O Rian tá aqui, fazemos visitas hoje, a Lola e a Loli que tá ali, né? E é isso gente, tô pronta, deu uma maquiada, vou mostrar aqui na luz Tô com esse brinco aqui que eu achei maravilhoso, que a minha irmã me presenteou A Ludinha tá aqui com o cabelinho curtinho, né filha? É gente, a surpresa era essa, eu comprou o cabelo Mas você gostou, né? Gostou Mas o fogo é tão maravilhoso, e desde que nós não temos lugar para ir Deixe-me saber, deixe-me saber, deixe-me saber O ano que vem os pastores Feliz Natal! 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 Feliz Natal Deus abençoe grandemente. Já sentaram aqui já. E aí estamos esperando terminar o arroz para a gente comer. Feliz Natal, vovó. Feliz Natal, príncipe. Que coisa mais linda. Feliz Natal, Chloe. Feliz Natal, vovó. Parabéns. Seu primeiro Natal, filha. Deus abençoe você. Bom, gente, estamos comendo aqui. O papai noel chegou, vovó. Oi, oi, oi. Aprende ela aqui. O meu sorriso. Filha, acorda. O papai noel chegou. É canje de novo. Ovo xixi. Batimos de gelo. Não quero não, quero não. Não quero não. Eu não quero. Não quero não viver com nós lá. Acho que ela gostou. Fala, agradecida. Para o meu brinco. Oi, coisa assim. O papai noel bem é pra gente. Vem, filha. Vem, filha. Olha como ela gostou. Arrancando aqui. Grava, filha. Olha, filha. Se ganhou. Se ganhou. Ela gostou do papai noel. Foi cobre. É a primeira pessoa que eu amo. A segunda é a minha netinha. E a terceira é a mulher dele. É. Meu amigo secreto. É você, meu amor. Não gostei. Só que... Já sabe. É. São dois presentes. É o Natal do amigo secreto. Eu pedi a pessoa pra embalar. E balão. E balão. E balão. Foi uma vez. Aí sim. Bom dia. Os irmãos vão usar, né? Ó o desbarulho e o moleque desmaiadão. Meu Deus. Na corda. Ai, que linda. Bolo. É brilhosa, bá. Nossa, que brilhosa. Nossa, que pesada. Vai. Olha, a minha segredita é muito especial na minha vida. Mudou bastante minha vida. Eu amo, tipo, eu amo essa pessoa bastante pra caramba mesmo. Mas ela pra caramba mesmo. Com o coração, assim. E aí, minha namorada? Nossa. Nossa. Bosa, querido. Nossa. É marmelada. É marmelada isso. Vai tomar no cu. Muito marmelada. O do. Jete ouro. Ai, muito grande. Sori, galera. Esqueça. Ai, sim, tá. Fala, Kelly. Meu amiz secreto é uma pessoa muito especial. E... É isso aí. É a bota. E para por aqui, né? Porque aí... Du, 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 pode ir aqui no meio que eu quero dormir. E ele... Nossa, arrasou. Ó, o meu amigo secreto, ela... É uma pessoa muito especial. Muito especial mesmo. É eu mesmo. Ela tem um anjinho. É eu. E é casada com uma pessoa insuportavelmente chata. Nossa. É a Débora. É a Débora, minha amiga secreta. Quatro cincelos. Mas por quê? E suportando. Ó, a demora. Porque ela sai insuportável. É a Havaiana. É uma Havaiana. Ah, mãe, olha. Não, a gente tá com... Nossa. 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 Não é que ela não presta, hein? O Breno tirou agora. O novo? Não, ó a cara dele. Esse monte de cachorro aí, ó. Tá, vai, Breno, vai. O meu amigo secreto é muito especial. E ele tem pouco cabelo. Ele tá surpreso agora dele. Mentira, é um neguinho feio. Olha, é um neguinho feio. Mano, eu durava a Carolina. Falsidade, hein? Toma. Deixa eu ver. Por que o perfume dele tava lacrado e o meu não tava lacrado? É. Porra. Vai ser uma coisa assim, mano. Como você sabe? Ele usou a mão, tenta ligar. Passaram, ué, ué, ué. Não, é porque a gente tinha nesse. Só que era um... A gente chegou, né? A gente não esteve nesse. Mas era o... Vai, 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 vai. Eu acho que meu fã não sabia. Tua boca, carinho. O que a gente tirou? Ah, eu sei. Ah. Viu o meu secreto? Tira. Tira. É uma coisa muito legal. Tipo, todo mundo gosta de ficar com ela. Ela não é razinta. Ai, quem será que ele tirou, né? Quem será? Nossa, quem será? Eu vou botando que eu dei vontade de bater nela pra ela ficar branca. Ai, muito obrigada, Thiago. Olha, a minha secreta é você. Pocahontas. Muito obrigada. Ai, love you. Segura. Nossa, filha. Muito obrigada. Você tá surpresa, Fio. Olha. Acabou. Agora eu vou botar o presente. Acabou? Espera, gente. Reabre o programa. Quando acabar o programa, vou usar o seu. Tá lacrado? Mas tinha para precisar, né? Mas eu vou deixar o seu cascão. Vai trocar se precisar. É pra falar quanto ela pagou. É, é, é. É o que ela tá pedindo, gente. Gente. Por quê? Não, fica de acordo com as suas crianças não, Dóla. O que você sente? Nossa, gente. O meu meu secreto é uma neguinha de cabelo liso. Pesadão, hein? É eu não, né, vô? É eu não. Eu não tô participando só o ano que vem, né, vô? Não é, né? Bom, gente. Eu quero agradecer vocês por assistir nossos vídeos. Desejo a vocês o final do ano maravilhoso. Junto com os familiares, pessoas que vocês amam. Desejo tudo de bom pra vocês. E que esse próximo ano de 2020 venha cheio de vitórias, cheio de paz, prosperidade e muita alegria. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.